Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, com a família de vocês, tá bom? Com a bênção de Deus. Pessoal, ó, eu já mostrei aqui na aula que eu fiz do porta papel toalha ali, né? Do amarelo que eu fiz, eu mostrei esse cor-de-rosa, tá? Porque eu vou estar fazendo um kit cor-de-rosa pra cozinha. E essa peça aqui já foi a primeira peça, tá bom? Vou estar deixando o link abaixo aqui na descrição, pessoal, do porta papel, tá bom? Pra vocês. E hoje, eu quero estar explicando pra vocês, ensinando essa florzinha aqui, que ela é muito fácil de fazer, tá? Então, essa florzinha, esse botãozinho é muito fácil e a folhinha também, tá bom? Ali no porta papel de amarelo lá, eu fiz o girassol, né? Fiz o girassol, fiz uma folhinha diferente, ficou muito lindo lá. Vou estar deixando aqui o link do porta papel e também da aula do girassol pra vocês aqui abaixo, tá bom? É só clicar e vai ser direcionado lá na aula, tá bom, pessoal? Então, vamos começar. Ó, eu vou estar usando, deixa eu só falar pra vocês que esse rosa lindo aqui é o rosa, ó, é o rosa escuro, ó, é o rosa escuro da São Francisco, tá? Ó, número 6, tá bom? Só pra vocês saberem se vocês gostarem da cor, tá? Então, é o Barbante São Francisco número 6, rosa escuro, tá bom? Muito bacana, né? Então, o meu kit de cozinha vai ser nesse rosa aqui, tá? E a flor, pessoal, eu vou usar esse supremo aqui, que como eu falei pra vocês que eu vendia, né? Aqui no meu bazar e eu tô usando os barbantes que sobraram, tá? Então, eu tô usando. Aí, eu vou usar esse supremo aqui, mas você pode estar usando aquele barroco, né? Vocês podem estar usando qualquer tipo de mesclado, qualquer marca aí que fica bonita a flor, né? No mesclado, né? Então, eu vou estar usando esse que eu tenho aqui, que eu acho que vai super combinar aqui, eu achei muito legal, destacou bastante aqui no meu no meu porta-papel cor-de-rosa aqui, certo? Então, vamos lá. A gente vai estar começando a flor, tá, pessoal? Então, eu vou estar usando a agulha número 3,5, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu colocar aqui, nosso porta-papel. Ó, eu vou estar usando aqui a agulha 3,5, tá? Esse barbante aqui, ele é o 6 também, né? A espessura dele é o 6, tá bom? Ó, vou estar fazendo o anelzinho mágico, tá? Ó, só assim, só em um já dá. Pra tá fazendo, ó. Insiro a minha agulha, puxo o fio, seguro aqui, ó, e já subo, já subo duas correntinhas, correntinhas, certo? Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Vou estar fazendo seis vezes, tá, pessoal? Ó, duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto baixo. Aqui, eu já tô prendendo aqui o fio, né? Depois a gente vai puxar. Ó, vamos ver quantos espacinhos que ficou. Um, dois, três, quatro, cinco, falta só um. Então, vamos lá. Duas correntinhas, um ponto baixo, certo? Agora, eu puxo assim, ó, pra não escapar, e venho aqui e fecho o meu círculo aqui, ó, tá? Fecho. Depois a gente vai tá colocando a pélula, né? Como eu fiz naquela ali. Ó, aqui, pessoal, ó, eu já vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro, tá? Então, ó, já vou aqui dentro, já faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse primeiro espacinho aqui que a gente fez das duas correntes e o ponto baixo, certo? Agora, eu vou subir três correntes e vou fazer mais três pontos altos aqui dentro, tá? Esse início aqui, pessoal, é igualzinho a flor catavento, tá bom? Ó, vocês vão ver que é igualzinho, ó. Tá? Então, ficou quatro, né? Somando com as três que subiu. Vamos fazer? Vamos virar e vamos fazer três correntes, ponto alto em cima de ponto alto, ó. Deixa eu... Virei aqui, ponto alto em cima de ponto alto, aqui eu vou na última corrente, ó. Aí, eu faço três correntes e passo por trás, né? E venho, dou uma laçada e faço ponto alto no próximo espaço. Aí, no próximo espaço, aqui dentro desse espaço, eu faço mais quatro, certo? Ó, dois, três, quatro. Aí, vamos repetir de novo. Sobe três correntes, vira e ponto alto em cima de ponto alto, certo? Ó, dois, três correntes, vou no próximo espaço, ó. Tá? Então, agora é repetição. No próximo espaço, quatro pontos altos. De novo. Três, quatro. É muito gostoso de fazer essa flor catavento, né? Eu já fiz aquele kit econômico de tapete, vou tá deixando o link aqui pra vocês abaixo também, com essa florzinha. Ó. Ponto sobre ponto. Então, vai dar um total de seis pétalas, tá, pessoal? Aí, vira de novo, três correntes e vou no próximo e faço tudo de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou terminar a minha carreira aqui e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, já terminei as seis pétalas aqui, tá? Agora, eu fiz as três correntinhas, de novo, né? E vou vir aqui na terceira corrente, ó, da onde a gente deu início. Uma, duas, três, e venho aqui, ó. Tá? E faço um ponto baixíssimo, tá, pessoal? Pra unir aqui as nossas pétalas. Tá? Ponto baixíssimo. Depois, pessoal, eu venho aqui dentro, ó, e faço um ponto baixo, nesse intervalo das correntes aqui, ó. Faço um ponto baixo e já subo uma corrente e faço mais seis pontos altos, tá? Agora, nós vamos na segunda carreira da nossa flor, tá bom? Um, ó, três pontos altos, quatro, cinco, seis, uma corrente, um ponto baixo dentro do mesmo espaço. Então, nós fizemos a primeira pétala da segunda carreira já da nossa flor. Vamos fazer o outro. Ó, vamos pro próximo com um ponto baixo, tá? Uma corrente, mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma corrente e um ponto baixo. Isso vai ser uma repetição toda a carreira, certo? Ó, ponto baixo, tá? Depois eu vou pro próximo e assim por diante. Até terminar aqui a carreira. Vou fazer a minha aqui e já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, pessoal, eu fiz toda a carreira aqui, tá? Na segunda carreira. E agora, pessoal, se você quiser arrematar e deixar a florzinha só desse tamanho, assim, ó, ela fica bem chatinha, ó, ela fica bem legal também. Fica bacana também, tá? A minha eu fiz com três pétalas, né? Que é essa aqui do catavento, depois vem a segunda e a terceira, tá? Então, eu vou explicar aqui. Mas você tem a opção aí pra tá deixando ela menor. Então, aqui, pessoal, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo, certo? Depois eu pego o fiozinho atrás aqui. Ó. Deixa eu pegar dois fiozinhos atrás. Tem que pegar desse e desse. E venho com ponto baixíssimo também e faço quatro correntes, tá? E venho aqui, ó, pego desse fiozinho e esse, dois fiozinhos atrás, e faço ponto baixíssimo. Quatro correntes, tá? Então, nós vamos fazer essa repetição aqui seis vezes, porque são seis pétalas. Ó, pegando o fio de uma pétala e do outro e da outra, né? Ó, certo? Então, aqui, a gente já tá com duas argolinhas, ó. Uma, duas. E a gente vai fazer seis vezes, tá bom, pessoal? Pra gente fazer a terceira carreira de pétala. Já volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, aí eu já fiz aqui. Tá? Vou vir aqui com a última, ó. E venho aqui na primeira corrente. Faço baixíssimo. E vou lá dentro e já faço um ponto baixo. Uma corrente. E mais oito pontos altos. Tá? Porque agora a gente vai trabalhar dentro dessas alcinhas aqui. Certo? Vamos fazer mais seis pétalas de oito pontos altos, tá? A segunda aqui, a segunda carreira foi com seis. Essa vai ser com oito. Certo? Então, vamos lá. Aqui tem dois, quatro, seis, sete, oito. Aí, de novo, uma corrente e um ponto baixo. Dentro do mesmo espaço, certo? Venho no próximo ponto baixo. Uma corrente. Mais oito pontos altos. Deixa eu fazer esse ponto baixo melhor assim aqui. Ponto baixo, uma corrente, oito pontos altos. Certo? Três, seis, sete, oito. Aí, uma corrente e um ponto baixo. Então, aqui vai ser uma repetição também, como a gente fez aqui e aqui. Nós vamos fazer mais quatro vezes, certo? Depois eu volto com vocês pra gente tá fazendo ponto baixíssimo aqui e arrematando o fio. Aí, nós vamos colocar a pérola, tá bom, pessoal? Então, eu já volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, já fiz toda a volta aqui, tá? As seis pétalas, tá bom? Então, agora, a gente faz uma correntinha, né? Que é pra finalizar a pétala, um ponto baixo. Certo? Ó, um ponto baixo. Ó. E agora, a gente faz um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Ó. E puxa o fio e corta. Certo? Depois, a gente passa esse fio pra trás e arremata. Né? Daquele jeito lá que eu sempre ensino, né? Põe ele mais pro meio, abre ele, procura um fio aqui. Abre assim, ó, os fios, né? Bem facinho. E arremata aqui, dá mais uma laçadinha, alguma alcinha aqui de um ponto alto e dá três nozinho, certo? Um, dois, três e corta. E assim, nós finalizamos a nossa flor. Aqui, pessoal, ó, eu só puxei o fio pra cá, então eu fiz isso, quer ver? Assim, ó, puxei pra cá. E aí, eu puxei ele pra frente aqui, certo? Ó. Agora, eu venho com a minha pérola. Essa agulha aqui que eu tô usando é a dois, tá? Ó, ela serve certinho lá dentro da pérolinha. Mas você pode também tá pegando uma agulha de tapeceiro, passando o fio e passando aqui pra dentro, certo? Então, eu vou fazer assim. Vou pegar na pétala, ó, pegar na pérola. E tanto falar pétala, né? A gente fala pétala, pétala toda hora. Ai, ai. Ó. E agora a gente puxa aqui, porque minha posição aqui tá meio difícil. Ó. Puxa aqui, ele vem de... E puxa. E depois, eu puxo de volta pra lá, pra trás. Ó. Agora eu venho com essa agulha aqui mais grossa. Venho aqui e puxo pra trás. E arremato bem, tá, pessoal? Porque senão, na hora que lavar, ela escapa. Ó lá. Aí agora... A gente abre o fio, né? E faz todo aquele arremate. Que a gente acabou de fazer ali. Então, vou tá fazendo aqui. Aí, vocês já sabem, né? Que é só dar laçadinha, fazer o arremate como eu fiz nessa daqui. Ó. E a nossa linda flor já está pronta. Tá? Vocês gostaram, pessoal? Então, se vocês estão gostando da aula, dê um like aí, pessoal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? E acione o sininho cinza. Pra você receber as notificações das aulas, tá? Pessoal, o like é muito importante, porque o YouTube entende que você tá gostando das aulas. E ele envia mais aulas pra você assistir. Certo? Então, vamos lá, que eu vou pegar agora o barbante aqui. Esse daqui, ó. Que é o verde oliva mesclado. Que eu vou tá usando aqui pra tá fazendo as folhinhas e o botão. Então, vamos lá. Ó. Aqui, pessoal, eu já adiantei 25 correntinhas, que é o do galinho. Tá? Aí, eu venho, faço um ponto alto duplo na quinta corrente. Então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, tá, pessoal? Não na alcinha aqui, ó. Eu venho dentro aqui. Ó. Solto dois. Solto dois. Solto dois. Certo? Mais um. Nós vamos fazer isso quatro vezes. Então, segundo ponto alto duplo. Solto dois. Solto dois. Solto dois. Ó. Terceiro. Solto dois. Solto dois. Solto dois. E o quarto. Tá? Aqui, nós já vamos fazer a parte do botãozinho. Ó. Então, já tá pronto. Olha que facinho. Certo? Aqui, eu faço mais uma correntinha. Puxo o fio. E corto. Tá? Corto, puxo pra trás. Tudo aquele processo que a gente já sabe, né, pessoal? Puxo ele pra trás. Arremato bem bonitinho. Essa parte aqui não vai ficar parecendo que vai ficar lá na... Costuradinho, né? Ou colado na peça. Certo? Mas tem que arrematar bem pra na hora que você lavar a sua peça não desmanchar. Certo? Agora, eu vou tá pegando a parte... O rosa aqui pra gente tá fazendo o botãozinho. Ó, pessoal. Com o fio rosa. Eu venho já na primeira correntinha aqui, ó. No primeiro que corresponde a um ponto alto, né? Mas é aquelas correntinhas lá do galinho. Venho e faço já um ponto baixo. Certo? Essa pontinha também depois ela vai ser arrematada. Aqui, pessoal, eu subo quatro correntes. Tá? Ou pode esse fiozinho aqui segurar aqui, ó. Pra ir arrematando junto aqui já. Aqui, eu vou dar duas laçadas e vou fazer no próximo ponto um ponto alto duplo. Mas eu não vou soltar tudo. Solta dois. Solta dois. Certo? Fico com dois na agulha. Mais um. Venho aqui. Ó. Solto dois. Solto dois. E fico com três. Tá bom? Mais um ponto alto duplo. Solto dois. Solta dois. Fico com quatro agora. Certo? Agora, mais um ponto alto duplo. Solto dois. Solta dois. Agora, eu fiquei com cinco. Agora, eu solto tudo. Ó. E agora, eu faço três correntinhas e venho aqui e faço um picôzinho. Certo? E mais uma corrente. Ó, pessoal. Então, aqui eu já cortei, passei o fiozinho pra trás. Olha que bonitinho que ficou. Aqui também tem que passar ele pra trás, bem certinho aqui, ó. Pro meio, né, pessoal? A gente joga pro meio aqui, ó. Puxa pro meio. E depois a gente arremata, tá? Porque aqui ela vai ficar costuradinha ali na nossa peça, certo? Gostei bastante desse botãozinho. Muito facinho de fazer, tá? Ó, a folhinha, pessoal, olha que belezinha essa folhinha. Muito linda. E facinho de fazer, né? Então, vamos fazer. Ó. Doze correntinhas, tá? Aí eu venho no primeiro aqui, ó, na primeira corrente. Não nessa daqui, na segundinha corrente aqui, ó. Então, a gente vem e faz um ponto baixo, tá? Ponto baixo. Depois o outro ponto é um ponto, um meio ponto. Então, eu vou pegar na alcinha, tá, pessoal? Esse você pega na alcinha aí, ó. Meio ponto é aquele que a gente tira tudo, né? Ó, certo? Dois pontos altos, pegando na alcinha, tá? Ó. Um. Dois. Certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer três pontos altos duplo, pegando na alcinha, tá? Sempre na alcinha. Ó. Solta dois. Solta dois. E solta dois. Ele é duplo, né? Solta dois. Solta dois. Solta dois. Mais um. Solta dois. Solta dois. Solta dois. Agora, nós vamos fazer dois pontos altos. Pega na alcinha. Ponto alto. Mais um ponto alto. E uma repetição, né? E agora, meio ponto. Que é aquele que a gente dá a laçada e tira tudo. Certo? Ó. Dei uma desfiadinha aqui. Vamos arrumar. Aí. E agora, no último ponto baixo. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Ponto baixo no mesmo ponto aqui, ó. Deixa eu segurar essa ponta aqui, já pra arrematar. Ó. Ponto baixo. Meio ponto. Então, aonde foi meio ponto desse lado, do outro lado também é meio ponto. Certo? Ó. Meio ponto. Ponto alto. Dois, né? Um. Dois. Pera aí. Deixa eu só soltar aqui meu barbantinho. A minha bolinha aqui. Ó. Ponto alto. Aí, eu tô pegando na outra alcinha, né? Que a correntinha tem duas alcinhas. Ó. Agora, os três pontos altos duplos. Solta dois. Dois. E dois. De novo. Depois, a outra pontinha lá, a gente corta, tá? Já tá arrematado, é só cortar. Ó. De novo. Ponto alto duplo. Dois pontos altos. Um. Dois. Um meio ponto. E um ponto baixo. Nesse último. Um ponto. Opa. Um ponto baixo. Nesse último aqui, ó. Um ponto baixo. Certo? Ah lá. Que bonitinha a nossa folha. Belezinha, não? Uma belezinha. Aí, agora, pessoal. Nós vamos fazer uma correntinha de sete pontos. Pode fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. E fazer uma correntinha de sete pontos. Então, três, quatro, cinco, seis, sete. Se quiser fazer o galhinho, né? Como eu fiz nessa, ó. Tá? Como eu fiz nessa daqui. E é isso. Depois é só arrematar. Aqui é só cortar. Que já foi arrematado. Certo? Gostaram da aula, pessoal? Achei bem bacana. Então, essas vão ser as peças que eu vou aplicar no meu jogo de cozinha. Certo? Ó. Então, depois eu colei aqui. Essa daqui, pessoal, não fiz alcinha, ó. Tá? Eu decidi fazer o galhinho, quer dizer, da folhinha. Ela ficou por baixo aqui, tá? Ficou por baixo, ó. Então, você pode costurar, né? Você pode colar. A minha aqui tá colada, tá? E espero que vocês gostaram aí da nossa aula. Não deixe de dar o like, tá, pessoal? Pra nos ajudar no canal. No crescimento do canal. E também pra vocês receberem as notificações dos vídeos. Tá? Aí o YouTube sempre vai tá mandando notificações pra vocês. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. Fique com Deus.